Então quer dizer que você entrou aí no seu Fortnite e você tá todo frio, todo enferrujado, você precisa aquecer. Mas você não conhece muitos mapas que você pode usar pra fazer isso. Fica tranquilo que hoje a gente vai ver os melhores mapas que você pode usar pra aquecer suas habilidades no Fortnite. Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Lui. E antes de mais nada, galera, passa aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder as notificações dos próximos vídeos que eu tenho pra postar aqui no canal. E é claro, se você quer me apoiar e continuar trazendo esses vídeos pra vocês aqui de graça no YouTube, é só você usar o meu código na loja, o código OLUI, que isso me ajuda muito a continuar fazendo esse trabalho. Mas e então galera, mapas de aquecimento. Deixa eu te passar alguns que vão te ajudar bastante. Geralmente quando você entra no Fortnite, você precisa dar aquela aquecida na sua construção e nas suas edições, certo? Porque senão você vai chegar lá na partida, você vai pinar um bando de construção, você vai pinar um bando de edição e você vai acabar morrendo por causa disso. Pra você aquecer o seu aperto de botão de edição, né, pra você não sair pinando todas as suas edições, você pode usar o mapa do Orange Guide de aquecimento. Se vocês quiserem, o código desse mapa, ele vai estar aqui na tela pra vocês. E nesse mapa, galera, você pode perceber que existem várias construções, uma coladinha com a outra, tá vendo? E é isso que vai dar aquela consistência de edição. Então percebe aqui, ó, eu vou chegar no Hard, e quando eu editar esse piso aqui, já vai ter um outro bem coladinho, tá vendo? Então eu vou poder treinar a minha frequência de aperto de botão de editar. Assim eu vou conseguir aquecer o meu botão de editar, né, pra quando eu precisar sair construindo e editando, eu não pinar tanto assim as minhas edições, entende? Então quando você chegar no jogo, já entra aqui nesse mapa e faz, sei lá, uns 5 minutinhos disso aqui. Mais do que isso realmente não é necessário, galera. No máximo aí uns 1 minuto, 5 minutinhos que você já aquece seus botões de edição tranquilinho, tá? Lembrando que o aquecimento, galera, não é treino, tá? O treino é uma coisa e o aquecimento é outra. O aquecimento serve pra você sair debaixo da sua média de jogabilidade, né? Então se você tá sentindo que você tá errando coisas que você nunca erra, significa que você tá frio e você precisa aquecer. Agora, se você tá jogando e você tá errando coisas que você sempre erra, aí é o treino, entendeu? Pra você jogar acima da média do que você normalmente joga. Nesse mapa daqui também vai ter uma parte de edição de parede, o que é muito útil pra você aquecer as suas edições a curtas distâncias, tá? Então você percebe aqui que se eu fizer essa edição aqui a longa distância, é muito mais facinho, muito mais rapidinho, porque a parede ocupa um espaço menor da tela, então eu posso fazer um movimento menor com o mouse ou com o analógico pra fazer a edição. Mas quando você chega bem perto, você vê que a parede ocupa um espaço maior da tela e eu tenho que fazer um movimento bem maior com o meu mouse ou com o analógico, né? Caso você joga de controle. Então você fazendo esse mapa daqui, você vai treinar bastante suas edições de parede a curta distância pra quando você chegar na hora de fugir da box lá na sua partida, você não pinar a edição de parede, já é? Mas é mais ou menos só pra isso que esse mapa serve, porque ele é um mapa de edição. E quem é meu aluno sabe que eu critico bastante mapa de edição por não ter as construções feitas por você. Vão ser construções feitas pelo mapa que você não precisa apertar pra construir antes de editar. E isso é o principal problema na questão de mecânica de construção e edição, né? As pessoas se acostumam a só editar e não a construir antes de editar. Ou seja, depois de você aquecer o seu botãozinho ali de editar, você precisa fazer free build. Se você quiser treinar free build, qualquer mapa de X1 serve, tá? Então você pode usar, por exemplo, o meu mapa de X1. O código vai estar aí na tela, se você quiser usar. É só você entrar no mapa e você pode sair buildando. Se eventualmente você chegar numa barreira, é esse céu estrelado aqui, ó. Ele fica bem pertinho, mas se você desligar ele, você amplia o espaço que você pode construir. Aí você pode construir até aquela plataforma ali, né? Essas plataformas ali são os limites do mapa pra você não acidentalmente sair do mapa, né? Então chegando aqui, você pode fazer aquele free buildão delay pra você aquecer as suas mecânicas, né? Pra você não pinar todas as suas edições e construções quando chegar na hora da partida. Então você pode treinar tanto o retake, você pode treinar expansão de box, você pode treinar, por exemplo, pixels. Então você constrói uma parede e aí você quebra pra fazer o pixel, beleza? Você pode treinar bastante coisa na parte de free build. É por isso que é super importante que você não só fique em mapas de edição, que você realmente aprenda a construir e depois editar. Agora, galera, não adianta nada você ter uma mecânica super, super bala e aí você chega na hora, faz o piece control inteiro no cara, mas pina todos os seus tiros. Então você precisa também aquecer a sua mira. O mapa de duelo de mira do Raider é um dos mapas mais conhecidos pra você treinar e aquecer a sua mira e é o mapa que eu mais recomendo pra você utilizar. A gente já fez diversos vídeos sobre o mapa de duelo de mira do Raider. Eu vou botar um aqui em cima no canto superior se você quiser ver. O único problema desse mapa é que você vai precisar chamar um amigo ou algum desconhecido que queira jogar esse mapa junto com você. Esse mapa é bom porque é um cenário super realista em que você tem um oponente dentro da sua caixa ou a uma box de distância. Enfim, tem diversos cenários que você pode treinar pra você aquecer a sua mira pra na hora de você chegar lá na partida você não pinar todos os seus tiros, tá? Então o código do mapa do Raider vai estar aqui na tela se você quiser usar. Por fim, galera, uma das partes mais importantes do seu aquecimento é você ficar confortável em situações de combate. Eu conheço muita gente que só chega no criativo e faz mapa de edição, free build, daí faz um treino de mira no Skavox, por exemplo, e aí se joga numa partida e erra tudo. Por quê? Porque a pessoa fica nervosa, a pessoa não se acostumou, não se aclimou a uma situação de combate contra outros jogadores. Ou seja, você precisa também, na sua fase de aquecimento no criativo, jogar contra alguém. Você chega no mapa de mid-game, de box fight, ou até mesmo de zone wars pra você aquecer a sua mente, você fazer um preparo emocional do que você vai encontrar na partida. Situações em que os oponentes chegam te spamando dentro da box, situações em que você fica sem materiais, situações em que você tem que rotar pra dentro da zona com muito pouco recurso, esse tipo de coisa. Então, pra fazer o seu aquecimento de combate antes de você se jogar na arena, você pode usar um desses três mapas. Ou você vai usar box fight, ou você vai usar mid-game, ou você vai usar zone wars. O primeiro que eu vou te mostrar pra você aquecer é o mapa Finest Realistic 1v1. A gente também já mencionou esse mapa diversas vezes aqui no canal, mas o código dele vai estar aqui na tela se você ainda não tem esse mapa salvo nos seus favoritos. É só você entrar aqui com um amigo seu. Você também pode puxar o pareamento, só que eu acho o pareamento desse mapa meio meme, porque você vai encontrar muita gente ruim no jogo. Pra aquecimento, você também não precisa ser um oponente, tipo, grande coisa nem nada. É só pra você realmente aquecer a lutar contra oponentes vivos, tá ligado? Porque geralmente, quando você vai aquecer, você só luta contra robozinhos, ou, tipo, sozinho, fazendo free build, né? Esse tipo de coisa. Então, você lutar contra algum outro humano é uma boa pra você aquecer. Então, você pode chegar aqui, e aí você aniquila quem que for que esteja aqui na sua frente. E olha só, você pode perceber que a pessoa que eu matei tem o nome UziCodeOLUI. Então, se você ainda não tá usando o código OLUI, vai lá na sua loja e mete o meu código, que isso me ajuda muito a continuar fazendo esses vídeos. Eu sou muito... Exclamação aulas. Isso é um bom momento pra eu falar pra vocês, galera, sobre as aulas particulares que eu ofereço lá no meu Discord. É só você passar aqui embaixo no servidor do Discord, que tá na descrição, lá no chat, hashtag aulas. Você pode ver todos os planos que eu tenho pra te oferecer. E aí você pode me chamar pelo seu professor particular de Fortnite. Mas deixa eu te mostrar, então, como é que é o Zone Wars, galera. Chega aqui no mapinha de Zone Wars do DROIA. O código também vai estar aqui na tela pra você copiar e colar lá no seu jogo. E aqui, galera, você pode puxar o pareamento. Olha só. Então, entramos aqui no mapinha de Zone Wars, e aqui você pode também dar uma aquecidinha versus outros jogadores pra você não entrar na partida se sentindo um completo bot, né? Então, você chegaria aqui e faria isso daqui com o cara que tá no high, e aí você tentaria rushar nele, né? Porque, honestamente, quem que liga é pra qualquer coisa nesse mapa. É só você chegar aqui e matar o Use Code Olui. Então, use o código Olui na sua loja, né? Brigadão aí pelo loot. Aí você já chega aqui, bate o pad, e aí você tá rushando em qualquer um que você vê mesmo, porque, honestamente, isso aqui é Zone Wars, quem se importa? E esse cara achando aí que vai conseguir bater um pad, ele conseguiu mesmo. Meu tracking. E por fim, galera, o último mapa que você pode usar aí pra aquecer antes de se jogar na arena é o mapinha de Box Fight. Então, eu vou deixar aqui o código do mapa do Clix, que por acaso não foi feito pelo Clix, foi feito pelo Punch View. E esse mapa, galera, já tá com a shotgun nova, né? A shotgun atacante. Só que ela ainda tem a M4 azul, que era do meta anterior. Então, se você quiser ser o mais realista possível, você larga a M4 e joga só de striker. Aliás, ele adicionou, olha só, mano. O pande viu é uma delícia, não é mesmo? Então, galera, esquece que eu falei sobre o negócio da M4. Ele já atualizou o mapa e já colocou também a MK7. Então, se você quiser jogar aí com o meta atual, é só você botar o mapa. E aí você pode jogar tranquilepa com o seu coleguinha, que vai te ajudar a aquecer, porque a minha mira tá uma desgraça, viu? Mas, enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desses mapas de aquecimento. Se você tem algum que você gosta de usar e eu não mencionei, deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe eu faço um vídeo a respeito desse mapa num vídeo futuro. E se você não quiser perder nenhum outro vídeo que eu postar aqui no canal, é só você passar aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho, que você vai ser notificado sempre que eu postar um vídeo aqui no canal. E, é claro, se você quiser me apoiar a continuar fazendo esses vídeos gratuitos pra vocês no YouTube, é só usar o meu código na loja, o código OLUIC. Isso me apoia muito e me ajuda a continuar fazendo o meu trabalho. Se você gosta muito dessas aulas, se você quiser ter uma aula particular comigo, é só passar aqui embaixo no servidor do Discord, lá no chat, hashtag aulas, você pode ver todos os meus planos e é só você me chamar no privado quando você quiser marcar uma aula. Mas é isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.